Vem aí, a primeira Páscoa Life. A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life. É pra lacrar o verão. Uma professora da Rede Pública Municipal de Ensino da Escola José Divino Barbosa Pereira teria sido vítima de uma agressão nesta semana. Conforme relatado a nossa reportagem, por ter chamado a atenção de um aluno, a professora teria sido agredida fisicamente pela mãe do mesmo. A secretária de Educação, Débora Toledo, manifestou sua contrariedade ao fato ocorrido e informou que uma ocorrência policial foi registrada na delegacia local pela professora que teria sido agredida. Conforme a secretária, a professora está sob licença médica após o fato. Pelas redes sociais, muitos tapenses aderiram à campanha Operação Respeito ao Professor para que novos casos como esse não aconteçam. E você, qual sua opinião sobre o caso? O grande problema no momento é o ECA, é o Estatuto da Adolescente e da Criança. Esse estatuto está criando marginais. Então, crianças que não sabem o que fazer, que não têm responsabilidade, que não têm ponto de vista formado. Então, eles se acham assim, em toda razão. Se o professor, como casos que já apareceram na televisão, de pessoas reclamando de professores que apanharam do aluno, o aluno, ele tem uma responsabilidade, a criança tem uma responsabilidade de aprender, não discutir com o professor. Se ele discordar, tiver a opinião discordante do professor, ele deve procurar a orientadora educacional e essa vai tomar as atitudes. Agora, mãe, ir no colégio, comprar uma briga, meus parabéns, senhora. A senhora está criando um marginal. Futuramente, ele vai para o presídio e a culpa é da senhora. A agressão nunca é uma boa reação, né? Não importa aí na história quem tem razão e quem deixa de ter, a agressão nunca é uma boa reação. E ainda mais na frente de um filho, né? Você tem que dar exemplo para o teu filho, tu não vai ensinar para o teu filho que tu resolve as coisas assim. Tu resolve conversando, entendendo o que aconteceu, nunca com violência, né? Comente sua opinião abaixo e participe do programa Lagoa Meio Dia, desta segunda-feira, que virá especialista sobre o caso e irá repercutir os fatos do final de semana. Lagoa Meio Dia, E aí Legenda Adriana Zanotto